Caraca, Helena! Estou ouvindo um vídeo seu agora? Há pouco tempo? Que o aço é galvanizado, tem a proteção, pá, processo químico, pá. Aí, como é que eu corto pra dar certo isso, viu? Como é que eu corto o steel frame pra não dar problema, pra não começar a enferrujar? Tem algum segredo, tem algum truque? Bom, se você não me conhece e tá curioso de como é que corto o steel frame, eu sou a Lina Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso também. Tô no mercado do steel frame já há quase 15 anos, fiz obras enormes, tive equipes enormes e posso falar com todo orgulho que já treinei, capacitei mais de 1.200 profissionais em todo o Brasil e que hoje tornam possível a execução de boas obras de steel frame. Aham! E se você não conhece, essa aqui é a Central Steel Frame, bloco especial da Dama do Gesso, destinado para falar sobre assuntos técnicos, dúvidas, curiosidades, termos, tudo o que você precisa saber com um embasamento sobre steel frame. Eu vou estar falando aqui pra você. E vou começar, né, essa aula com uma informação muito importante. Quando a gente fala de steel frame, a gente fala do quê? A gente fala de um aço galvanizado. O aço que tem o zinco, como eu falei nos outros vídeos. Então, pode lá dar uma olhadinha. Agora, quando a gente tem um aço galvanizado, que tem a proteção do zinco, ele tem esse detalhe, que qualquer corte, furo, arranha coisa, alguma coisa na superfície, né, algum machucadinho, alguma coisa na superfície, que deixa o meu aço exposto, o que que acontece? O zinco, ele tem esse ponto que ele é o quê? Ele é um material de sacrifício. Galera que é de química, eu não sou de química, viu? Isso aí eu estudei pra estar falando com vocês. Mas a galera que é de química sabe disso, que o zinco é um material de sacrifício. Então, quando o aço, ele fica exposto, há um processo de cicatrização, bluf, naquela região. E aí, o zinco protege o aço novamente, pra gente não ter problema de corrosão. E aí, como é que eu faço cortes? Né, e até porque eu vou te falar, gente, steel frame é duro. É duro, é duro. Não é igual o drywall que a gente corta na tesoura. Vou te falar, até que no... Nó! 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 Vou te falar que até que no steel frame, a gente tem umas tesouras elétricas, vou contar a história disso, gente. Eu contava, dá um break, break pra história, viu? Gente, teve uma vez que eu fui nos Estados Unidos, foi a primeira vez que eu vi, né? Fui pra uma feira de construção em Chicago. Eu faço isso, tá? Eu vou conhecer outras regiões, eu vou estudar o que a gente tem disponível no mercado. Então, eu fui até Chicago, nos Estados Unidos, pra essa feira de construção. E eu trouxe tesouras elétricas, né? Eu trouxe tesouras elétricas dentro da minha mala. Cheguei no aeroporto, eu vou... Achou que eu tava carregando arma. Achou que a minha tesoura elétrica era um revólver. A polícia veio falar comigo. Senhorita, você está com um revólver na sua mala. Eu falei, não. Ai, vai vendo. Pois é, tudo pelo caso das tesouras elétricas. E por que que até que eu tava trazendo de zero elétrica? Vou dar outra dica pra você. Steel frame é chato de cortar. Por quê? Porque ele é um aço estrutural. Ele é duro. E... Se você não tiver as ferramentas corretas, você vai perder a ferramenta, né? Então, o que que acontece? O steel frame é a forma correta da gente cortar ele, a gente ter uma boa esmerilhadeira dessas potentes, não dá pra ser essas fraquinhas, não, tá? Sabe aquelas grandonas que o pessoal usa pra armação, né? De ferro? Pois é. A gente tem aquelas esmerilhadeiras potentes, aí vai o truque. Você não vai comprar disco de aço. Você vai comprar... Anota. Dica... Isso é dica de ouro, viu? Você vai comprar disco de aço inox. Se a gente comprar um disco de aço pra cortar aço normal, o steel frame, como ele tem uma alta tensão de escoamento, ele tem uma rigidez muito acima da média dos outros aço, ele come o seu disco e você vai gastar rios de furtão. Fortuna em disco de corte. Vai, viu? Então pega, anota essa dica. Você vai cortar o steel frame, tem uma boa esmerilhadeira daquelas potentes... Gosto no mundo da Bosch. Dica Bosch, minha patrocina. Patrocina, que eu tô louca pra ganhar uma ferramenta assim, bora. Então você vai pegar aquela esmerilhadeira mais potente, você vai usar disco de corte para aço inox, e aí você vai cortar o steel frame, fazendo as marcações e você vai estar cortando ele. Sempre sabendo que mesmo disco de aço inox vai durar uns 10, 15 cortes. Dificilmente vai render muito mais que isso por esse fato. O steel frame é uma chapa fina, é um aço fino. Só que ele tem uma altíssima resistência. Ele tem uma tensão de escoamento muito alta por se tratar de um elemento estrutural e com a chapa fina. Quando a gente fala do aço, a gente precisa fazer essa compensação. A chapa é fina, mas o aço é mais rígido, ele é mais duro, ele é mais resistente. Então, faz isso. Aço inox, disco e equipamento potente. Terminou de cortar, aí vou... Vamos acabar com a lourada. Eu preciso pintar ou eu não preciso pintar essa região? Falei no começo do vídeo. Contei pra mim. Então, quando o aço fica exposto, há um processo de cicatrização naquela região. E aí, o zinco protege o aço novamente pra gente não ter problema de corrosão. Não, eu não preciso pintar. Tem muita gente que acha que se cortou o perfil de steel frame, você tem que pintar. Igual é comum em outros materiais. Você cortou, você tirou a proteção, você pinta aquela região. Só que não, você lembra que o nosso aço, ele é zincado, ele tem um zinco. A galvanização quer dizer zinco, tá gente? Ele é zincado, então a gente faz a nossa cicatrização com o zinco. Gostou dessa dica, né? Falei, gente, tem povo que pinta, cara, vai entender. Não pinta. Imagina, gente, pra cada furo que você usa pra fixar uma placa, você vai botar um pontinho de tinta. Não, não faça isso, gente, não faça isso. Não faça isso de jeito nenhum. Cara, inclusive, eu falo isso diversas outras vezes, em vídeos, de montagem, nos meus treinamentos. E você até não sabe dos treinamentos aqui embaixo, tem um link, pururu, que você clica, entra lá no site, dama do gesso.br, e vai ver todos os treinamentos que a gente tem da dama, online e presencial, sobre montagem, projeto e orçamento. Tudo pronto para você. E se você, por acaso, ainda está assistindo esse vídeo e não está inscrito no canal, aproveita aqui embaixo também. Inscreva-se, pega o sininho, ativa, para estar recebendo o alertinho, e não esqueça de dar o nosso like. Fechou? Grandes beijos, tchau, tchau, e até a próxima central do Steel Frame. Grandes beijos, tchau, 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 tchau.